A esterilização pode ser feita com qualquer idade, não tem um impedimento. É claro que quando a gente tem um paciente mais idoso, ele pode ter riscos maiores pelo procedimento, principalmente anestésicos. Com o passar da idade, ele pode desenvolver algum problema, principalmente cardíaco. Então, a gente pode ter alguns cuidados diferentes no pré, geralmente passar por uma avaliação com o cardiologista, fazer um ecocardiograma. Então, a gente vai ter um cuidado um pouquinho maior, pelo risco um pouco maior desse cão ou gato com mais idade, ter alguma complicação que talvez ele não tivesse há alguns anos atrás. Então, a gente indica sempre fazer o quanto antes, porque a partir de um certo período o quanto antes, que a gente tem uns riscos menores, mas não tem nenhum impedimento. Às vezes, algumas pessoas comentam até a profilaxia dentária, fazer a limpeza dos dentinhos ou uma castração, alguma retirada de algum nódulo, que ouvem falar que não dá mais para fazer porque já é muito velhinho. Isso, uma vez, a gente tinha menos recursos, a gente não conseguia fazer diagnósticos de doenças, às vezes, com tanta facilidade. Mas, atualmente, a medicina veterinária desenvolveu recursos. Mas, atualmente, a gente tem menos 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 recursos. Obrigado.